O músico e jornalista radicado nos Estados Unidos da América, Santos Spencer, apresentou ontem no Sal o primeiro episódio da série documental Arquivo Histórico, um trabalho que retrata vida e obra e homenageia figuras marcantes da Ilha do Sal. No primeiro número da série, a homenageada é a dona Olga Figueiredo, antiga professora e pioneira do ensino secundário na Ilha do Sal. Neste primeiro episódio, o jornalista José Luís Santos Spencer, residente nos Estados Unidos da América, foi até os Açores resgatar as memórias vivas de dona Olga Warnon Moraes de Figueiredo, que foi uma das docentes de maior prestígio na afirmação do ensino primário e secundário na Ilha do Sal. Santos Spencer conta-nos a experiência. O propósito é ter 12 episódios nesta série, é a série que vai abordar assuntos ligados à história, porque já perdemos muitas referências na Ilha do Sal. Pessoas que já morreram e que conheciam a ilha de ponta a ponta, morreram sem deixar de testemunho nenhum, nada como obter depoimentos de viva voz de quem viveu um determinado acontecimento, um determinado momento, uma determinada fase da nossa história para contar. Numa tarde cheia de emoções e uma plateia constituída por antigos alunos de dona Olga há mais de quatro décadas, como é o caso do próprio presidente da Câmara, Júlio Lopes, que sublinhou a importância de resgatar e preservar as memórias do sal de antigamente, uma realidade bem diferente que marcou e deixou saudades. Hoje foi um dia muito emocionante, muito agradável, porque recordamos a dona Olga, que foi nossa professora e que teve uma importância grande para a Ilha do Sal. E vamos agora, claro, homenagear outras figuras importantes desta ilha. Porquê? Como disse a dona Olga, como nós não podemos ter o sal de antigamente, não podemos tê-lo materialmente, vamos ter o sal de antigamente espiritualmente. Depois de um momento musical e da projeção do documentário, teve lugar uma tertulha a cargo de duas personalidades da ilha, Mário Paixão e Ével Rocha. O aeroporto, sim, fazia parte do governo de então, mas foi um grupo de funcionários, de oficiais, digamos assim, do aeroporto, e que teve essa iniciativa de criação de liceu na sala. Para ter carta de condução era preciso quarta classe. Para ser contabilista era preciso quarta classe. Bom contabilista. Por isso que tinha bons contabilistas, bons administrativos, bons mecânticos, bons estudos. Portanto, era de aparecer nesse contexto histórico especial que o sal estava a viver. E neste encontro entre o passado e o presente, o presidente da Câmara do Sal deixou uma mensagem de esperança no futuro à população do sal. Nós estamos a vir do poço, do fundo do poço, por causa da pandemia, da guerra, e temos que ter esperança e desejar ao povo do sal muita festa, muita alegria, e para prepararmos para coisas boas em 2023. Obrigado.